Bom que eu tenho esse time surpresa né, ninguém vai descobrir que eu tô com um time estranho desse. Vamos ver, agora dá pra banir somente um né, pelo menos o cara não tá de off-field né. Milo Itanato? Ah, vamos tentar o time do Tapinha então? Pega maligna? O time dos provocadores, provocadores, provocadores. Cadê o Hada aqui? Que era o time original era o Hada né. Vamos ver aqui. O time dos provocadores, provocadores, provocadores. A gente pode jogar. 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 Ah, o cara veio com Artemis, velho, ele tava montando um time só pra jogar contra a minha pessoa, é isso? Artemis não, Athena, é que Artemis, Athena, tudo separado por uma ali. Vamos ver se é até passivo nível 5. Ah, tem passivo nível 5, hein? Que inferno que vai ser essa luta, hein, gente? Ah, não, resetou ela na próxima rodada e vida segue, vocês estão ligados, né? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai... Reduzir quem aqui, hein? Reduzir... Vamos de novo, tentar ativar de novo. Ah, não, é muito ruim, velho, por isso que ele é solteiro. E aí, Brian, seja bem-vindo, Brian. Vamos enfrentar um Muzinho aqui, ó, quem diria, a gente vai enfrentar um Muzinho em pleno 2021. Vamos ver, vamos ver, ele tem um Xion ali, o Xion deve ser que ele proteja o Muzinho, né? É, né? Vamos ter um Santa aporrada na... Caramba, já ficou possuído, velho. Não, cara, esses caras possuídos na roda da 1, não, velho. Olha o dano do Aldeba divino. O dano do Aldeba tá top, velho. Assim, a aluna é um papelzão, né, classe B, mas... Boa, é mesmo, hein? Até agora o meu Hadar nem jogou, velho. Tá todo mundo sem... Só não dá uma kill, hein? É bem feito, poxa. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo provar o Kiki. Reseta aqui, ó. A gente vai tentar dar aquela provocada, aquela sedução aqui, ó, sedução, sedução. Cara, essa galera aqui tá muito flop na sedução, velho. Volta lá, volta lá. Nossa, ainda tinha dentão, hein? Ah, pô, velho. Vai só na corrente? Isso é ridículo, cara. Tá ridículo, velho. Galera, o Alde aí pra vocês tá diferente? O Alde tá parecendo um pouquinho estranho aqui pra mim. Não sei se tá aí, que eu hein pra vocês. Tá bom, aqui você. Acho que vai embora, hein? Eu acho que você vai embora, hein? Nossa! E bugou, velho. Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Olha, ó, até seduzir. Será que ele vai tentar de novo o ataque em área? Vai tomar aí, ó. Vixi, flopou, hein? Vai tomar aí, ó. Nossa, só isso que você tomou. Ó, provoca aí, ó. Não colocou shugizinho em ninguém. Vamos eliminar ele aqui. Ó, vamos usar o Tontorão aqui, ó. Nada de ficar curando ele. E nem ele ficar com o escudo na frente também, né? Agora o Mist vai provocar ele, que o Mist é top. Isso, top pra dar resistência e status. Isso aí, ó, ridícula aí, ó. Isso, ó, cura e não consegue curar, fi, ó. Ó o Mist aí, ó. Vamos lá, vamos só bater aqui em você, ó. Gui, a vitória é nossa, gente. A vitória é nossa. É Mist no Imortal aí, ó. Vamos aí, ó. Duplo Vogue, duplo Vogue. O Saga Maligno não seduziu ninguém? Não. Mas o Mist tava ali pra fazer alguma coisinha. Não. Mas o Mist tava ali pra fazer alguma coisinha.